Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Pastor. Eu sou motorista de aplicativo e já faz um ano e sete meses na cidade de Pindamonhangaba. E hoje eu venho trazer aqui um assunto para você que muitas pessoas pedem, que é os melhores carros para a categoria Black. Eu quero ser bem rápido nesse vídeo para não te cansar. O terceiro carro, que é um dos melhores para a categoria Black nos dias de hoje, é o Creta, é o Creta da Hyundai. Esse carro é um carro muito conceituado, um carro que tem uma mecânica boa e também o motor dele é muito econômico. Para a categoria Black, ele é econômico. Ele tem um motor 1.6, então as médias dele são muito boas, ele é bem confortável, é um carro executivo, você olha para ele, é um carro USV e ali você vai gostar dele. Se você concorda comigo, deixa aí na descrição. E se você está procurando um carro para você entrar na categoria Black, eu indico para você o Creta. Beleza, galera? Agora vamos para o segundo carro. O segundo carro que é mais indicado para a categoria Black. O segundo carro, galera, é o Corolla. O Corolla é muito indicado porque ele já tem um jeito de carro executivo. Muitas pessoas usam o Corolla, porém, tem uma dica aí, porque o motor do Corolla é 2.0. Já é um motor que consome mais, porém na categoria Black ainda é aceitável. Mas muitas pessoas que trabalham com o Corolla, eles colocam o kit gás, porque o motor da Toyota aceita muito bem o kit gás. Então muitas pessoas fazem essa transição de combustível, tá bom? Para trabalhar no Black nos aplicativos. E ele é muito econômico no gás, é um carro indicado e as pessoas muito elogiam esse carro. É um carro também que a manutenção você pode esquecer, que é um carro que não quebra. Porém, você tem que sempre estar fazendo as manutenções preventivas, assim como todos os carros. Então o segundo carro é o Corolla 2.0. E eu estou aqui falando de todos os carros no ano de 2020, tá bom? Beleza, galera? Agora vamos para o último carro. Para o último carro que é, em primeiro lugar, que é o queridinho aí do Black. Das pessoas que trabalham, trabalham aí na categoria Black na Uber. Beleza? Vamos para o primeiro carro que vai te surpreender aí. Primeiro carro, queridinho dos motoristas de aplicativo, é o Nissan Kicks. Esse carro de design, ele é muito bonito. Ele também não é muito grande, nem pequeno. Ele é compacto, tem uma aparência muito boa. O motor dele também é muito bom, o motor dele é 1.6. Muito econômico esse carro, para a categoria Black. E eu indico para você também, o custo-benefício é um dos três que eu falei, é um dos carros mais baratos que está aí no mercado. Então as pessoas têm investido nesse carro, a gente vê vários motoristas trabalhando com ele. Então em primeiro lugar, que virou o queridinho aí dos motoristas de aplicativo, é o Nissan Kicks. E outro, o motor dele é um motor que já não vem mais com corrente dentada, você não precisa se preocupar com isso. E você também não vai ter nenhuma preocupação mecânica com esse carro. Esse carro aí dificilmente quebra, é um carro muito indicado, um carro que as pessoas gostam. Então essa é a lista dos três melhores carros para você entrar na categoria Black em 2023. O terceiro é o Creta, o segundo o Corolla, o primeiro Nissan Kicks. Beleza galera, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você concorda, deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Se você trabalha com um carro melhor que esses, deixa aí na descrição que o próximo vídeo eu atualizo essa lista para as pessoas estarem sempre aí procurando o melhor para ganhar o pão de cada dia. Beleza galera, até o próximo vídeo. Amanhã no mesmo horário tem mais um vídeo top para você aí, tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.